Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Ana Flávia Tchernik Ramos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, professor. A professora Tchernik Ramos, ela é professora da Federal de Uberlândia, mas toda a trajetória dela foi feita na Unicamp. Primeiro no Departamento de História, Iniciação Científica, Mestrado, Doutoramento em História, no âmbito do SECULT, o Centro de Estudos da Cultura. E também depois seguiu no Pós-Doutoramento, no Instituto de Estudos da Linguagem, com o Paulo Franquetti, relacionado também ao tema que vamos conversar hoje, que é Machado de Assis. Então, o tema específico que nós vamos tratar hoje, a professora é uma das estudiosas desse tema, é o tema da relação de Machado de Assis com as leis evolucionistas. E no âmbito, em termos mais amplos, a questão, digamos, da interpretação da história social a partir de Machado de Assis. Então, a primeira pergunta que eu faria, professora, é o desafio de tratar com um autor canônico, digamos assim, que é o Machado de Assis, do ponto de vista literário, que é muito conhecido como autor, como literato, do ponto de vista da história social. Eu acho que os trabalhos que têm sido desenvolvidos agora, em termos de entender, de compreender o Machado de Assis como um literato, mas também como um homem de seu tempo, que está produzindo a sua literatura, os seus escritos, em meio a uma série de demandas sociais, de circunstâncias políticas, sociais, nas quais ele se envolvia, é bastante inovador e tem sido muito interessante. O Machado de Assis, nos últimos anos, tem sido interpretado dentro desses diálogos, dessas relações com as quais ele estabeleceu os seus vínculos, os vínculos afetivos, os vínculos políticos, os vínculos literários, e inserir a sua obra nessa teia de relações tem sido muito interessante para o trabalho do historiador, que não abre mão de avaliar a obra pela sua perspectiva literária, estética, de entender as demandas estéticas do literato, que é o objetivo maior, talvez, do Machado de Assis, mas não entender a literatura como algo que está fora do mundo no qual ela é produzida. A literatura é produto do seu tempo também, ela é feita a partir dessas conexões. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é somar novas perspectivas. A gente não está eliminando o Machado de Assis literato para só abordar pelo viés historiográfico, mas é estar tentando tornar o Machado um homem do seu tempo, a partir dessa perspectiva. Então, cada vez mais, a gente tem olhado não só para as obras canônicas, já que ele é um escritor canônico, a gente tem tentado olhar também para a parte da produção dele, que ficou um pouco mais obliterada durante muito tempo, que são as crônicas. Machado de Assis é um grande cronista, escreveu mais de 600 crônicas, e até então, como esses eram textos escritos ao correr da pena, escrito no calor do momento, muitas vezes a crítica literária tinha deixado de lado estudos mais cuidadosos, por achar que esses textos tinham menos requinte estético ou literário, que eles estavam muito presos ao momento e não tinham a pretensão de ser perenes, de ser textos de posteridade. Justamente essas crônicas têm um caráter efêmero, no sentido até etimológico da palavra, quer dizer, elas eram do dia. E aí exige que a pessoa, mesmo em termos literários, para que você possa fruir isso, mesmo um leitor qualquer tem dificuldade, porque ele não tem o contexto. Justamente porque o efêmero é aquilo que ocorreu no dia anterior, dois dias antes. A crônica, quando ela é produzida no jornal, ela parte do pressuposto de um leitor que compartilha com ela uma série de significados, de acontecimentos contemporâneos a ele, para que ele consiga... Contemporâneos no sentido literal, né? E imediatos, né? Que acabaram de ocorrer no dia anterior, muitas vezes, né? Então, ler essas crônicas sempre foi um desafio por isso, né? Por esse caráter mais contemporâneo, que necessita do leitor esse partilhamento de sentidos. Mas, por outro lado, as crônicas também são muito ricas e interessantes, porque, por um lado, elas não abrem mão de uma série de questões estéticas que o Machado carregava literárias, né? O Machado de Assis continua fazendo literatura quando escreve crônicas, porque as pessoas confundem crônica com jornalismo e acham que o literato deixa de lado isso. Não, ele continua fazendo literatura, mas as crônicas são muito interessantes porque elas fazem do escritor, no caso do Machado de Assis, autor e personagem das histórias que conta. Porque, ao escrever sobre temas que acabaram de acontecer, né? Situações, ele está tentando dar sentido àquilo que ele também ainda não sabe muito bem para onde vai, né? Por conta da indeterminação da história, você está comentando leis abolicionistas, você está comentando medidas do governo imperial sem saber muito bem qual é o resultado final daquilo. Então, você é personagem em meio àquilo tudo que está acontecendo, né? Você não sabe qual é o final da história. Se no romance você pode fazer essa previsão, você sabe o que vai acontecer quando você é o autor, você sabe o que vai acontecer com o Dom Casmurro, com o Bento Santiago, com as crônicas é um pouco diferente, né? Porque você vive sob a indeterminação daquilo que você está escrevendo, né? Então, é muito rico isso. Quer dizer, faz parte, essa atividade de estudo das crônicas, de um projeto coletivo, né? A professora colabora com um grupo de estudiosos aqui da Unicamp e de outros lugares que está publicando sistematicamente esse material. Mas aí, entrando diretamente, mais profundamente, especificamente com relação ao abolicionismo, o que é que a professora tem visto nessa literatura, tanto, digamos, do Diária quanto na outra, a relação do Machado de Assis com esse movimento abolicionista e com, digamos assim, a escravidão em geral? Como que poderíamos ver isso? Quando eu comecei, o que eu estudo propriamente do Machado de Assis é uma série de crônicas que ele publicou entre os anos de 1883 e 1886, chamada Balas de Estalo, que foi publicada em um dos maiores jornais em circulação do Rio de Janeiro na década de 80, né? E o Machado de Assis, junto com outros intelectuais, entre eles o próprio dono do jornal, da Gazeta de Notícias, e o Capistrano de Abreu, eram mais de dez narradores na série, comentavam cotidianamente os temas da política imperial, os temas que marcaram os anos 80, né? E quando eu me deparei com essa série, eu vi o potencial que ela tinha para colocar em discussão algo muito importante sobre o Machado de Assis, que é a relação dele com as leis emancipacionistas ou com o encaminhamento da abolição no Brasil, porque durante esse período, entre 83 e 86, foi discutida e aprovada a chamada Lei dos Sexagenários. E no Brasil, uma historiografia mais tradicional criou uma memória de que o processo de abolição no Brasil foi algo contínuo e gradual, né? A emancipação foi passo a passo, né? Com leis discutidas no parlamento, foi passo a passo sendo finalizada, né? Fim do tráfico, abolição do ventre... Um progresso, digamos assim. Isso, progressiva, gradual, né? E quando eu me deparei com o Machado de Assis, comentando através das crônicas, através do seu pseudônimo, que nessa série de crônicas ele não assina Machado de Assis, ele cria um personagem narrador chamado Lélio. Através do Lélio, o Machado de Assis vai vivenciar a experiência da discussão dessa lei no parlamento, da lei que se tornará a Lei dos Sexagenários, aprovada em setembro de 85. E ele vai acompanhar esse processo junto com seus colegas de jornal, né? Os seus parceiros intelectuais. Vai acompanhar desde a primeira apresentação da lei no parlamento, porque o projeto inicial não vai ser vitorioso, vai ser... Um novo projeto vai ser apresentado. E ao acompanhar esse processo, a gente pode observar um Machado de Assis muito atento à forma como esse encaminhamento da abolição estava sendo conduzido, né? Se a gente tem nessa historiografia tradicional a percepção de que isso foi gradual e contínuo, 85, na verdade, o que eu descubro lendo as crônicas do Machado de Assis é que houve, na verdade, ao final da aprovação da lei, uma sensação de desilusão, uma decepção com a lei que tinha sido aprovada. Ao invés desses intelectuais interpretarem essa lei como um passo a mais rumo à liberdade, eles interpretam a lei dos sexagenários como um retrocesso. É, a manutenção do... Como o projeto que vigora é visto muito mais como algo que estava aquém das expectativas, né? É, porque uma coisa que a professora menciona, acho que é importante, é o seguinte. Quer dizer, ele... os personagens, na sua época, eles não têm, evidentemente, a noção do fim. Quer dizer, como o historiador que pode ser justamente levado a isso, quer dizer, sabendo o fim em 88, quer dizer, então você coloca esses passos como se fossem contínuos. Agora, a pessoa que vive aquilo não tem essa perspectiva. Isso é um lado. O segundo, como a professora disse, quer dizer, o que pode ser interpretado como avanço também pode ser interpretado como manutenção, no caso da escravidão, né? Porque mantém-se... A gente tem um olhar retrospectivo. Nós sabemos que a abolição ocorreu no 13 de maio. Isso. Eles, em 84 e 85, não tinham essa dimensão. Então, para eles, a batalha em torno de uma nova lei emancipacionista em 85 poderia significar o final total, poderia significar um avanço significativo, poderia, como significou para muitos deles, um retrocesso. O primeiro projeto de lei dos sexagenários previu uma não indenização dos senhores. E esse projeto não vingou. E isso frustrou muito intelectuais como Machado de Assis. Ao acompanhar as crônicas, nós vemos, durante muito tempo, a crítica literária disse, se tornou um senso comum sobre o Machado, que ele não se importou muito ou não destacou na sua obra questões relacionadas à escravidão e à abolição. E hoje isso tem sido muito revisto por esses estudos, justamente, de história social que tentam entender esse personagem Machado de Assis. Até porque foram também para um outro tipo de fonte. Sim. Porque, como a professora disse, os que estão... Essa visão, digamos, desse distanciamento desse problema social vem das obras canônicas, nas quais, evidentemente, são obras literárias e que ele não está lidando com, digamos assim, como você disse, a gente poderia chamar até de embate, né? Hoje em dia, até isso também tem sido questionado. Porque se você pega trabalhos como Machado de Assis, historiador, que trabalha com os romances canônicos, como Memórias Póstumas de Brascubas, comenta um pouco romances até do começo da carreira do Machado, como Helena ou Kim Casbarba, como do professor Sidney Chalhoub, ele já mostra o quanto o Machado, através da literatura, contou e recontou a história do Brasil, né? E dando destaque, sem o qual não é possível pensar o Brasil do século XIX, para a escravidão, né? Então, isso também já tem sido revisto. As crônicas, a meu entendimento, têm um elemento a mais, né? Têm um tempero a mais, que é poder ver esse Machado de Assis escrevendo sob o viés da indeterminação histórica mais imediato. É claro que, ao escrever Memórias Póstumas, ele também não sabe quando a escravidão irá acabar. Mas, nas crônicas, você consegue ver como esse literato acompanha o dia a dia do parlamento, cada uma das batalhas políticas e sociais, né? Porque ele está vendo também as festas nas ruas, o movimento abolicionista crescendo nas ruas, as fugas nas senzalas. Ele está vendo tudo isso quando ele produz essas crônicas para o jornal, né? Então, é um momento interessante. As crônicas só somam aquilo que ele já tinha feito ou estava fazendo nos romances, né? A crônica é quando você consegue acompanhar ele dia a dia, a cada nova batalha, ou no parlamento, ou nas ruas, ou nas fazendas, as repercussões dos embates em torno da escravidão. Em relação aos outros cronistas, né? Quer dizer, porque, na verdade, ele é um cronista entre outros. Então, também tem uma espécie de diálogo dele com os outros, né? Ótimo. É também um momento muito importante de você ver o Machado de Assis dialogando com os seus companheiros de série, não só de jornal, mas da própria série Balas de Estalo, né? Então, o Machado de Assis pensando aquilo que outros também estão pensando e como é que ele se posiciona nessa rede de interlocução, de diálogo sobre o tema, né? Então, Balas de Estalo também se mostrou muito interessante porque é poder colocar o Machado de Assis num grupo que está propondo debater temas em comum, né? Então, I85, para ele, o projeto que previa a não indenização é derrotado e o projeto que vinga, o que vira a lei, prevê uma indenização em forma de prestação de serviços pelos escravos com mais de 60 anos, né? E isso é bastante... A forma como o parlamento conduz a aprovação dessa lei, a forma como os partidos liberal e conservador se unem para a aprovação da lei com esse formato, prevendo a indenização, é perceptível, através do personagem que ele cria para a série, a sua desilusão, né? A sua frustração com a forma como a política imperial conduzia o tema da escravidão, né? A ponto de, inclusive, ter impactos literários no personagem que ele cria, né? Como eventos da política e da sociedade interferem definitivamente na condução do escritor Machado de Assis na criação de um personagem, de uma voz ficcional dentro da série, né? Então... Olha, professora Ana Fábia, eu queria agradecer muito a sua participação. Quero dizer que, como é um personagem, né? O personagem histórico Machado de Assis, que todos conhecem, justamente por ser um autor canônico. E, no entanto, a professora nos apresenta outras facetas que nem sempre são de conhecimento do público mais amplo. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Obrigada mais uma vez pelo convite, professor. Foi muito bom estar aqui. Eu lembro que todos... Este programa e todos os outros estão disponíveis no site da RTV Unicamp, estão também disponíveis no canal YouTube da RTV Unicamp. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho